Gui, troca a imagem para o binário, deixa eu ver o binário de Florianópolis, essa importante mudança no trânsito que começa a valer a partir de amanhã, feriado, no entorno da UFSC. João Motos Pezin, Capitão Romualdo de Barros, só vai no sentido túnel, no sentido Saco dos Limões. A Antônia do Vieira só vem. Fernando, mas as duas pistas só para sentido UFSC, sentido Pantanal? Sim. Vamos para lá conversar com a nossa Júlia, que tem todos os detalhes, finalmente a obra será entregue, o motorista precisa ter atenção para essas alterações, por isso a Júlia está aqui com todos os detalhes, tintim por tintim, o que vai mudar. Direto da rótula ali da UFSC, vem para cá, Júlia, conta para a gente o seguinte, a partir de que hora? Virou meia-noite, já vai estar funcionando o binário? Conta para a gente, bom dia. Olá, bom dia, Fernando, bom dia quem nos acompanha. Não, teremos uma cerimônia de inauguração amanhã cedo, inclusive nós estamos esperando por esse momento, acho que todos os moradores de Florianópolis estão. Foi confirmado pela prefeitura, então, a inauguração do binário amanhã, sexta-feira, dia 21, feriado de Tiradentes. A gente sabe que essas datas já foram alteradas algumas vezes, então estamos felizes que isso vai, de fato, acontecer. Algumas rotas serão atentos, né? Aqui, onde nós estamos, por exemplo, na rótula da Carvoeira, na entrada da UFSC, a gente vê que a rótula já foi retirada há um tempo, exatamente por causa dessas obras, né? A gente sabe que os motoristas, inclusive, continuam não muito acostumados com essa mudança. A partir de amanhã, essa rótula aqui não vai mais existir, então quem vier do Pantanal, da Carvoeira e da UFSC vai poder acessar o sul da ilha pela rua Capitão Romualdo de Barros e aqueles que vêm da rua Deputado Antônio Eduvieira seguem do Armazém Vieira até a Eletro Sul. Até lá atrás, vocês podem ver que tem uma placa, Atenção Motoristas, sentido único nas ruas Eduvieira e Capitão Romualdo de Barros a partir do dia 21 de abril. A Prefeitura disse que ainda está com aquelas últimas, últimos retoques nessas obras, né? E que os serviços, apesar da inauguração que acontece amanhã, vão continuar exatamente para o pessoal fazer esse ajuste, para ver se as coisas estão funcionando como deveriam. Quem falou com a gente, inclusive, foi o secretário Rafael Rani, que é secretário de Infraestrutura, olha só. A gente está trabalhando fortemente nas últimas noites, já com a pré-sinalização das vias, adequando o que é necessário ainda de calçadas e de passeios. Tem muito serviço pela frente, o binário não termina no dia 21, ele inicia a sua operação no dia 21. A Prefeitura já tem programado outras obras, e principalmente o acompanhamento técnico dos engenheiros, arquitetos, da equipe da Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura, e também da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, para que a gente possa ir ajustando o que for necessário durante a sua operação. Lembrando que amanhã também teremos novas linhas de ônibus aqui em Florianópolis, e algumas alterações de outras linhas. Amanhã também, como é feriado, a Prefeitura abriu todas essas linhas de graça, para os moradores, para os visitantes e para os estudantes que vão precisar se adaptar. Podem usar amanhã, inclusive, esse feriado para poder testar essas novas linhas.